Eu recebi alguns vídeos essa semana no meu e-mail, olha só o tanto de gente que tá ganhando dinheiro enviando textos no WhatsApp. Isso aqui eu ganhei fazendo tarefas simples na internet. E tudo isso sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem aparecer, sem gravar vídeos, sem marketing digital. O melhor disso é que você não precisa investir para ter retorno. Foi o tanto que eu fiz só nesse mês, que eu fiz o que fazer certinho, fazendo tarefas simples na internet, gente. Eu acho que eu não gasto nem duas horas por dia trabalhando. Vocês estão vendo esse valor aqui? Cara, eu fiz esse valor essa semana apenas enviando textos pelo WhatsApp e seguindo as tarefas do treinamento Renda Todo Dia. Pessoal, de verdade, olha aqui. Ainda são 9h40 da manhã e eu já terminei todo o meu trabalho do dia. Todas essas pessoas estão ganhando dinheiro, mil, dois mil, três mil, até dez mil reais no Pix, por semana enviando textos no WhatsApp. E sabe qual que é o melhor? Sem curso, sem vender curso nenhum, sem hotmart, sem marketing digital. Não precisa investir para ter retorno, não tem que gravar vídeo, não tem que vender nada, não tem que ser afiliado, não tem que apostar, nada do tipo. Só enviando textos no WhatsApp de graça. A nova profissão de 2022. Olha só o tanto que eu ganhei. Eu já tenho aqui um saldo de 256 mil reais, só enviando textos no WhatsApp. Eu vou até atualizar aqui. Não, mas você vê que não é uma print. Eu vou deixar no primeiro link da descrição do vídeo um vídeo que eu fiz com o maior carinho. Dá uma conferida lá, tá, pessoal? Porque em breve a gente vai deletar esse vídeo, tá? Eu vou deletar e, cara, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Porque eu não quero que muitas pessoas tenham acesso a isso daqui, tá? Porque isso daqui é um mercado restrito. Então, dá uma conferida, clica no primeiro link da descrição do vídeo ou clica no link que está fixado aqui nos comentários. Se você quer ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, sem vender curso nenhum, só enviando textos no WhatsApp. Olha só o que está aparecendo agora na sua tela. Prova de pagamento do site e do método que eu vou te apresentar nesse vídeo. Estratégia para você conseguir ganhar dinheiro ouvindo músicas do YouTube. Olha só essa prova de pagamento. E não é só eu que estou ganhando dinheiro com essa plataforma, não, tá? Gente, o aplicativo está pagando demais para você ouvir músicas do YouTube. Só que você tem que prestar atenção e tem que seguir todo o passo a passo. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico. E também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Pessoal, queria agradecer o feedback que vocês estão dando aqui no canal. Estou muito feliz, hein? Tamo junto, rumo aí aos meio milhão de inscritos. Vamos lá então, pessoal. Antes de tudo, eu quero falar para você que está rolando o sorteio de mil reais via Pix lá no meu Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá. Também entra no canal do Telegram, no grupo exclusivo do Telegram, onde eu mostro prova de pagamento todos os dias. Mas então é isso daí. Sem mais rolações, bora lá para o vídeo. O que você vai fazer, tá? Eu estou aqui no YouTube, no caso, YouTube Music. O YouTube Music, ele é tipo um Spotify ou iTunes, tá? De ouvir música, sabe? É o aplicativo que o YouTube tem. Funciona para celular essa estratégia aí, jovem? Funciona sim, tá? Na realidade, essa estratégia funciona com vários outros aplicativos auxiliares que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo, tá? Enfim, basta o aplicativo ter essa mesma metodologia que eu vou te passar, que vai funcionar. Então você vai entrar no YouTube Music. Como é que entra no YouTube Music? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você vai vir para cá, tá vendo? O que que acontece? Aqui você vai selecionar uma playlist. Então olha só. Vamos colocar essa playlist aqui, ó. Vou clicar nela. E aqui vai aparecer várias músicas, tá vendo? Várias e várias músicas. O que que você vai fazer? Eu vou clicar em uma delas, ó. Por exemplo, eu vou clicar nessa daqui, ó. These things have to... Oh, meu Deus. É o inglesinho, tá ruim, hein? E olha só, ele vai aparecer. É uma música, tá? Ele não é o YouTube propriamente dito. É uma música, tá vendo? Não tem clipe nem nada, tá? Qual que é o segredo? Vou te dar um bônus agora. Primeira coisa. Você vai ver que tem várias músicas aqui, tá? Quanto mais você deixa essas músicas reproduzindo, mais dinheiro você vai estar ganhando. Então a primeira coisa. Aqui tem duas opções aqui embaixo do lado do volume, ó. Tá vendo? Tem um volume aqui. E aqui tem esse botão, tá? Tá vendo, ó. Que é o botão, ó. Ele vai aparecer o nome ali que é de repetir. Então você clica. Quando ele chegar aqui na última música, ele vai repetir de novo a playlist. E com isso você pode deixar ela reproduzindo o dia inteiro ou a noite inteira. E você vai estar ganhando dinheiro com isso, tá? E essa última aqui é pra reproduzir aleatoriamente. Mas não é isso que a gente quer. Então, marcou aqui embaixo. Beleza. Vai deixar as músicas reproduzindo, tá? Agora, o que você vai fazer? Existe um aplicativo auxiliar que pode te ajudar nisso, tá? Tem uma outra maneira também, vindo aqui no YouTube, ó. Vou mostrar pra vocês. Vindo aqui no YouTube, se eu digitar aqui, ó. Music Playlist, ó. Vai aparecer uma playlist de músicas. Por exemplo, essa daqui, ó. Uma playlist que tem uma hora de músicas, tá? Tem outras aqui, ó. Mas eu vou selecionar essa daqui, ó. Uma hora de músicas. E aí eu posso deixar ela reproduzindo também, que vai funcionar. Não precisa ser necessariamente no aplicativo do YouTube Music. Pode utilizar também dentro do YouTube, tá bom? Aqui tem os detalhes e tudo mais, tá? Existe um aplicativozinho, né? Aplicativozinho auxiliar que é o seguinte. Vai no seu Google e digita YouTube Speed Controls. O que que é isso? O YouTube Speed Control, ele vai, basicamente, você consegue acelerar o vídeo, desacelerar. Você consegue reproduzir ele novamente, fazer com que ele reproduza novamente. Então, se você não tiver usando uma playlist aqui dentro do YouTube Music e tiver usando um vídeo aqui, é interessante você instalar essa extensão, tá bom? Pra fazer a reprodução daquele vídeo, quando terminar, voltar do início que começou, tá? Então, quando ele chegar aqui no final, ele vai recomeçar. Então, é bem interessante isso, tá, pessoal? Basicamente isso, tá? Beleza. Agora, o que que acontece? Você já selecionou uma playlist, tá certo? Tá vendo aqui que você já selecionou uma playlist. Já selecionou uma música, se você preferir aqui no YouTube. Pode fazer isso no celular. Inclusive, no celular, o YouTube tem o próprio app deles, ó. Vou colocar aqui, ó. YouTube Music App, tá? Eles têm o próprio aplicativo, ó. Na Play Store e tem pra iPhone também, tá? Se você preferir, você pode baixar o YouTube Music dentro do seu celular, tá bom? E aqui também, ó. Na Play Store e também na Apple Store. Então, funciona pra iPhone e funciona pra celular Android da mesma forma, da mesma maneira. Tranquilo? Agora, nós vamos usar, né, um aplicativo auxiliar. Existem vários aplicativos auxiliares de reproduzir músicas e ganhar dinheiro. Mas esse daqui é muito interessante porque, ó. Aqui embaixo, ele fala, ó. Pesquise e escute rádios de estação, né, estação de rádios. Ganhe pontos ouvindo suas músicas favoritas. E depois, troque seus pontos por dinheiro de verdade, tá? Então, aqui, ele também tem o aplicativo deles. Aqui, ele fala, ó. How do I earn? Então, ele fala, ó. Você vai ganhar pontos, né? Conforme você escuta músicas. Depois, você troca esses pontos em dinheiro pro PayPal, tá, galera? O que que acontece? Esse aplicativo aqui, eu já mostrei no canal algumas vezes. Ele tem pra iPhone e ele também tem pra Android. Só que, qual que é a pegada dele? Quando você instalar ele, você vai ver que ele vai abrir lá dentro do aplicativo, né, e tudo mais. Eu já fiz um tutorial desse ensinando aqui no canal. Lá dentro do app, ele vai aparecer pra você playlists de músicas que o próprio aplicativo reproduz aleatório pra você. Então, por exemplo, você vai abrir lá o aplicativo e ele vai aparecer tipo esse daqui, ó. Vai aparecer várias e várias músicas e aí você dá um play, reproduz e ganha pontos. Só que existe uma estratégia. Existem duas formas de você ganhar dinheiro com esse aplicativo auxiliar aqui, que é ouvindo músicas. A primeira é você instalando ele, abrindo e reproduzindo as músicas que tem lá. E a segunda é você reproduzindo músicas do próprio YouTube. Só de você instalar esse aplicativo, deixar ele aberto e deixar reproduzindo as músicas do YouTube, você vai estar ganhando pontos. Então, por exemplo, só que não adianta de nada você colocar uma playlist aqui no YouTube Music e deixar reproduzindo. Isso daqui não dá dinheiro, tá? Você não vai acumular pontos. Você tem que instalar esse aplicativo aqui chamado Current. Esse app aqui, ó, Current, tá? Então você vai instalar o Current no seu celular, beleza? Abriu ele, o que você vai fazer? Deixa ele aberto e aí depois você vai e abre o YouTube Music. Reproduza a música no YouTube Music, enquanto a música vai estar reproduzindo, você vai estar acumulando pontos dentro do Current. Então você pode fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, você está num dia tédio, precisa dormir ou fazer qualquer outra coisa, precisa ouvir uma música relaxante ou está afim de curtir um som, abre o YouTube Music e aí abre o Current junto. Enquanto você tem o Current aberto e o YouTube Music aberto, ele vai gerar pontos para você e você vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? Legal que dentro do app também tem outras formas de ganhar dinheiro, como, por exemplo, convidar amigos, enfim, tá? É só você vir aqui, ó, tem o Current app. Esse daqui, ó, opa, não é esse aqui não. Vamos achar aqui o download. Ah, aqui, ó, download dele aqui, ó. Tem na Play Store e na Apple Store, ó. Current, já mostrei várias vezes no canal, já fiz prova de pagamento, só que essa estratégia aqui de você ouvir músicas do YouTube dentro do Current é totalmente inovadora, é totalmente novo. Eu nunca vi ninguém utilizar, tá? Inclusive, eu até tinha o Current instalado no meu celular Android, galera, sério, ele fica o dia inteiro acumulando pontos para você. Se você deixar alguma coisa reproduzindo, seja uma música no YouTube ou seja dentro do próprio Current, né, as playlists e as músicas que o próprio Current disponibiliza para nós dentro da plataforma, dentro do aplicativo, tá? Mas é basicamente isso, aplicativo bem legal para você poder utilizar. Ouvir músicas e ganhar dinheiro, tem coisa melhor do que isso, galera? Ouvir músicas e ganhar dinheiro.